Fala Vascaíno! Caveira da Gama na área, chegando com essa revinha em dia de jogo. Dia de jogo, o clima é mais leve, sorriso no rosto, porque independente dos problemas, o Vasco entra em campo. Independente de quem entra em campo, a camisa entra em campo. E quando essa camisa, o Cruz de Malta entra em campo, bota um sorriso nesse torcedor que vos fala. Então, vamos falar desse jogão, o Vasco Atlético Mineiro, que eu já cravei aqui, que o Vasco vence. Muita coisa se falar desse jogo. E a gente vai falar também, ontem, daquela situação toda que aconteceu. Nada na política do Vasco é simples. E ontem, houve aí a votação para o Conselho. E acabou que teve até a posse do Jorge Salgado. Depois de um monte de reviravolta, a gente vai falar aqui. Eu vou dar a minha opinião do que eu achei. É, meus amigos. A vida do Vascaíno fora de campo é difícil. Dentro de campo é difícil. Mas o amor pela Cruz de Malta é gigante. Beleza? Eu volto em nove segundinhos, depois da vinheta da Movasco TV. Segura aí. Galera, estou de volta para falar desse jogão Vasco Atlético Mineiro, em São Januário. Esse jogo se tornou mais uma grande final. Daquelas 12, que agora já são 8. E é um jogo importantíssimo para o Vasco, galera. Porque cada rodada que passa, o Vasco não vai fazer no seu papel, né? Chegou a arrancar uma vitória contra o Botafogo, né? Bateu no cachorro morto, né? Literalmente no cachorro, que está morto, inclusive. Conseguiu um empate ali com o Atlético Goianiense fora de casa. Mas perdeu para Curitiba. E perdeu para o Red Bull Bragantino. Uma goleada inédita, né? Mais uma goleada inédita na história do Vasco. E a gente vem agora para jogar contra o Atlético Mineiro. O Atlético que vem voando. Um time com o técnico Sampaoli, que é um cara que traz recursos técnicos inovadores, né? E traz o futebol moderno para dentro de campo. Muita movimentação. Muita movimentação. Um time que joga com Keno e Savarino pelas pontas. Vagas se movimentando na frente. Os cabeças de áreas pisam na grande área também. Quem lembra daquela goleada que o Atlético colocou no Vasco, no Mineirão? Lembra que os cabeças de área a todo momento, né? Às vezes a gente via a nossa grande área com 5, 6 jogadores do Atlético Mineiro. E o técnico Wanderlei Luxemburgo está ali segurando, como eu falei, né? As informações. Não quer soltar qual vai ser o time que vai entrar, né? Luxemburgo adotou essa diferente tática, né? Diferente do ano passado. Ano passado ele abriu o time bem antes. Colocava o time disponível 2, 3 dias antes. Mas, dessa vez ele está adotando a cautela. Tentando segurar um pouquinho, né? Mas a gente, pelo que houve, pelo nosso feeling, né? Eu tenho acertado. Todos os jogos eu tenho falado o que vai acontecer. E eu tenho aqui o que eu acho que vai acontecer. Pelas informações que a gente vem tendo dos treinamentos. E mais ou menos o que o Luxemburgo vem pensando. Galera, o que eu tenho falado aqui? Resenha após resenha. Que atitude conta num momento como esse? Tem 4, 5 dias que eu falo disso. Antes do jogo contra o Red Bull Bragantino, eu já vinha falando que a atitude conta num momento como esse. E o Luxemburgo quer jogadores que demonstrem atitude. Por isso, eu acho que o time que vai para esse jogão contra o Atlético Mineiro vai ser Miguel... A zaga vai ser a mesma. Miguel, Henrique, Léo Matos, Castan. E aí, eu ainda acho que o Erle vai jogar. Porém, existe a chance do Marcelo Alves entrar ao lado do Castan. Eu ainda coloco o Erle ali do lado do Castan, tá? Cabeça diária, Bruno Gomes volta. E a linha ali com o Cologio, Benítez e Pikachu. E na frente, Cano. E aí, eu acho, por um feeling meu, que o Gabriel Peck deve vir para esse jogo. É o Gabriel Peck que, para quem acompanha a base, sabe que o menino está numa grande fase, né? Eu não acho que o Tales Magno esteja mal. Porém, eu acho que esse jogo contra o Atlético Mineiro pede um contra-ataque. E o Tales Magno é um jogador para jogar no último terço do campo. Não é um cara para vir carregando a bola lá da defesa até o ataque. Ele não tem essa velocidade. Ele tem um monte de valências bacanas, como habilidade, sabe proteger a bola, tem uma altura boa, né? Tem uma visão boa de jogo, porém, ele não tem essa velocidade que o Gabriel Peck pode trazer. E outra coisa que o Gabriel Peck pode trazer, que é interessante para esse ataque do Vasco com a entrada dele, é finalização. O Vasco precisa de jogadores que saibam fazer gol, né? A gente não pode ficar dependente só do Cano. Então, eu aposto nessas mudanças e acredito ali. Eu vi o vídeo aí com o Luxemburgo sentado com todo mundo, falando que não cai, com o Castanho do lado dele. Eu vejo que tem até alguns jogadores ali que não entendem o que isso significa, né? Sentar ali, o que o Luxemburgo está querendo passar, né? Como eu sempre falo, o Luxemburgo é uma ratazana velha daquelas boas, sabe? No sentido positivo, né? Ele está ali tentando mexer com os jogadores e sentir quem que está naquela hype máxima para colocar em jogo. Ele está a todo momento sentindo os jogadores. E olha, se ele sentir que um jogador não está bem, que está mais ou menos, ele vai tirar. Caso do Andrei, por exemplo. Não acho que o Andrei vai para o jogo. O Andrei, pô, foi mal, falhou, teve aquele lance lá que o Luxemburgo brigou dizendo que foi falta nele. Porém, a gente viu ali, eu também achei que foi falta, mas ele deu um molezinho, entendeu? Então, eu não acho que o Andrei vai para o jogo. Vamos ficar de olho. Lembrando a você, inclusive, que a gente vai ter um pré-jogo aqui na Amo Vasco TV, né? Às oito horas, o jogo é nove, às oito horas, sempre uma hora antes do jogo, né? A gente entra também no intervalo lá no Instagram, né? E vamos ficar de olho durante o dia nas novidades que podem surgir. Qualquer coisa nova a gente traz para você, ó. Vamos ter fé, galera. Galera, é a hora do Vasco mostrar que essa cruz de malta aqui, ó, que a camisa pesa, meu irmão. Chega um momento até difícil de falar, cara. Política do Vasco. Para quem acompanha Amo Vasco TV, acompanha meus vídeos, tem visto aí a minha revolta sobre o momento político do Vasco, né? Revolta geral, né? Não é só com um lado, é com todos os lados. Mesmo que eu ache que tenha um lado que é mais certo que o outro, eu acho que a forma como isso é conduzido é muito maléfica ao clube de regatas Vasco da Gama, o maior clube do mundo, né? Para mim, deveria ser feito de outra forma. Eu me coloco como um dos agentes políticos e eu não faria dessa forma, não aceitaria que fosse feito dessa forma. Eu simplesmente não estaria mais lá se fosse pressionado a fazer dessa forma. Eu acho que falta respeito com a instituição, falta respeito com o torcedor, principalmente. Falta respeito com o sócio votante, né? E ontem a gente teve mais um capítulo do que é uma confusão generalizada, uma sacanagem generalizada, né? E ontem a gente tinha marcado a votação para votar a mesa diretora e o conselho, né? E por volta aí, final da tarde, né? O pessoal que tinha entrado, pediram uma liminar para cancelar essa votação e posse e estender o processo aí do mandato do campeão, conseguiu uma liminar, né? O Felipe entrou aqui, vou deixar o cara aqui em cima, onde o Felipe, muito bem, né? Com a Liana também, participação da Liana, fez uma live sensacional, mais uma vez, no Vasco, trazendo uma opinião técnica, né? Isenta sobre o que estava acontecendo no jurídico, na parte jurídica, né? É uma parte muito difícil de entender e muito fácil de ser ludibriado, né? Então o Felipe trouxe aqui a leitura dele como advogado do que que havia sido, o que que o juiz tinha decidido, né? Porém, duas horas depois, uma hora e meia depois, né? A gente foi surpreendido com mais uma decisão, uma decisão da juíza, eu tenho o nome dela aqui, a desembargadora, na verdade, né? Mônica Sardes, né? Ela aceitou o recurso do Vasco, que parecia até que teria esse recurso aceito, né? Porque em nenhum momento a cerimônia foi cancelada, né? E a desembargadora Mônica Sardes aceitou o recurso e a coisa tocou, né? Se você ver a decisão dela, não fala muita coisa, né? Uma decisão meio rasa, né? Muito parecido com a decisão lá atrás que teve também, que validou as eleições no dia 14, não entra muito em detalhes, simplesmente diz que é isso e acabou. E aí a gente teve a votação, ali, vou dar a minha opinião, eu achei interessante ter uma chapa única, porque o Salgado entrando era muito importante que entrasse a mesa diretora e o Conselho do mesmo lado que o Salgado. A gente teve três anos muito difíceis, né? Porque houve a racha entre os grupos políticos que o Alexandre Campeiro era, né? Então a gente houve uma racha na questão do presidente administrativo, com o Conselho, com a mesa diretora, virou uma bagunça o Vasco, né? E pelo menos esses três anos aí a gente vai ter todo mundo do mesmo lado, sempre o Vasco e a mais Vasco se juntaram, né? E a gente vai para os próximos três anos, a não ser que alguma coisa mude. Que loucura, né, cara? Tem gente dizendo que segunda-feira vai sair, agora a decisão do STF vai mudar tudo. Cara, eu não consigo ver nada de positivo nessa política do Vasco. Mas eu tenho que falar, é difícil para mim, acredite. E por enquanto a gente vai, pelo menos, com uma gestão unificada, né? Todo mundo do mesmo lado, né? E é bom para se fazer mudanças no estatuto, tomada de decisões mais rápidas, né? E vamos ver como é que vai ser, vão ser esses três anos próximos da gestão salgado. Eu já falo aqui, né? Sempre falei isso, que vou estar do lado da gestão salgado. Se ela for confirmada, agora ela está confirmada, né? Então eu vou falar. Estou dentro, entendeu? Já renovei meu sócio, como eu falei para vocês. E estou dentro. Porque eu sou vascaíno, eu não apoio grupo político, não faço parte do grupo político e nunca vou fazer parte do grupo político. Se um dia você me ver num grupo político, pode me cobrar. Nunca vou fazer parte de um grupo político. Eu sou Vasco da Dama. Então, ó, galera, você que chegou até aqui, ó, senta o dedo no like, deixa essa ajuda aí para o Vasco TV, para a gente levar esse vídeo a mais vascaínos. E vamos na expectativa, galera. Hoje, cedo, por volta das duas horas da tarde, eu já vou começar a ligar a rádio, né? Saudade quando a Rádio Globo começava, né? Eu vejo o jogo vindo a Globo, eu vejo, eu vejo, eu vejo o jogo vindo a Globo, eu vejo, eu vejo. Vou procurar minhas informações, né? Vou já montar a pauta da live, né? Porque eu estou empolgado por esse jogo, porque eu tenho certeza, eu sinto que o Vasco vai ganhar do Atlético Mineiro e vai mostrar a força dessa cruz. Beleza? Saudações, vascaínas. Te vejo já, já.